Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em parceria com o SPC Brasil, revelou o nível de endividamento de quem está com o nome sujo na praça. Segundo o estudo, 90% das pessoas estão endividadas, sendo que a maioria acabaram entrando na lista de inadimplentes por valores abaixo de mil reais. Uma realidade que se reflete aqui na nossa região. O assunto que tem rendido pauta nos últimos meses é o endividamento dos brasileiros. Em todo o país, 62 milhões de consumidores estão com o nome na lista de restrição do SPC. Eu estou devendo no banco, cartão de crédito, juros, juros e juros. Eu já deixei de pagar a conta para poder pagar outra e é muito difícil. Mais ou menos, né? A gente tem que ter uma conta para trás. Sempre consegue... Está difícil as coisas agora, né? Qual brasileiro que não está endividado hoje em dia no nosso país, minha filha? Está devendo até as cálcebras. A Alessandra faz parte dessa estatística há mais de dois anos. Ela trabalha no ramo de artesanato, mas nem por isso conseguiu escapar das dívidas. Durante um período, estava tudo muito bem e chegou o momento de precisar fazer os investimentos e tudo mais. Infelizmente, eu sofri dois golpes por pessoas e aí realmente eu me desestabilizei. A empresária precisou de ajuda para tentar limpar o nome e hoje, com muito esforço, ela já conseguiu saudar 80% do que devia. Falta 20, falta bem pouquinho. Mas até agosto, estourando setembro, vai ser 100% liquidado. Mas para chegar ao fundo do poço, não é preciso estar devendo milhões na praça. Um levantamento recente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, revelou o real nível do endividamento dos brasileiros. E olha, o resultado foi surpreendente. Segundo o estudo, 54% dos inadimplentes do Brasil estão com o nome sujo por valores abaixo de mil reais. 20% devem entre mil e dois e quinhentos. E para 16% da população, os valores pendentes chegam aos sete mil e quinhentos reais. Em Aracatuba, no noroeste paulista, aproximadamente 51 mil consumidores estão endividados. Juntos, eles devem quase 20 milhões, o que dá uma dívida de 378 reais por pessoa. Para sair do endividamento primeiro, na verdade, seria ela nem entrar, né? Mas já que entrou, então assim, vamos fazer o quê? Um diagnóstico de como está devendo. Estou devendo o quê? Para quem e quanto? O que eu posso fazer, né? E aí não vai ter mágica, aí ela vai ter que sentar mesmo, planejar, fazer esse diagnóstico, saber como e fazer assim, ah, eu não sei como que eu vou pagar. Tem várias dicas. Primeiro, ah, se ela não trabalha, faz uma renda extra, né? Dá para fazer, hoje o pessoal tem de tudo quanto é possibilidade para fazer renda extra. Segundo, não fugir dos queredores, né? Que não vai resolver. E lá, e fazer o quê? Negociar. Hoje todo mundo negocia, né? Porque todo mundo quer receber. Mas a pesquisa também mostrou que nos últimos meses, as dívidas que tiveram maior crescimento no país foram as contas básicas do dia a dia, como água e luz, que cresceram 27,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a educadora financeira, uma situação alarmante que precisa da nossa atenção. Hoje, quando você fala de orçamento financeiro, é 30% do orçamento para você, para as suas despesas. E isso dividido depois nos demais coisas, vestuário, transporte, educação e outras mais, né?